Olá e sejam novamente bem-vindos aqui a casa do Carvalho, meu nome é Nicolas Cares e hoje eu quero fazer um videozinho marotinho, meio unboxing, meio mais ou menos, na verdade vou explicar, a gente recebeu a revista do jogo velho, ela tá reempacotadinha aqui já, no caso na minha, nos plastiquinhos aqui. Mas a gente fez um unboxing recentemente, algumas semanas atrás na Twitch e eu gostaria de trazer esse video aqui pro Youtube também, a gente tem o nosso canal de VODs lá na Twitch, onde esse video em si, ele está na íntegra lá né, eu cortei algumas partes desnecessárias pra trazer aqui pro canal, pra poder mostrar mais da revista em si né, a gente entra em outros assuntos também no meio do video, então a gente acabou, ficou um pouco mais longo né. No caso nesse dia em particular, a gente fez um unboxing de Pokémon TCG, de Espada Escudo 5 e na sequência a gente abriu essa revistinha aqui, que apesar de não dar pra ver aqui, tem duas revistas, tem a revista de Gold Silver e tem a revista de Red Green Blue que eles já tinham feito. Eles lançaram recentemente, nesse último mês, a revista de Gold Silver, eles mandaram pra gente e a gente abriu e eu gostaria de compartilhar com vocês e deixar os links na descrição pra você poder também adquirir, se assim você tiver interesse. Já deixo de Antimão, que é uma bela revista, uma ótima produção da revista Jogo Véio, inclusive a gente participou também do podcast, eu acho que eu chego até a comentar, aqui até deu pra aparecer agora o nome aqui, que as paradinhas caíram. Mas enfim, gostaria também de já deixar de Antimão um pedido de desculpas, entre aspas, porque a minha câmera não focou muito bem na revista naquele dia, então a imagem aqui tá até um pouco melhor agora, mas na revista em si. Talvez, se a galera tiver interesse, eu possa até fazer um outro vídeo mostrando um pouco mais da revista, só da revista, pura e simplesmente, algo mais direto e reto, beleza? Todos os links na descrição pra vocês conferirem tanto o canal de modas da Casa do Carvalho, quanto o podcast que a gente participou lá da revista Jogo Véio, quanto os links pra adquirir as duas revistas, todos os links estarão na descrição, beleza? No mais, é isso aí, bom vídeo pra vocês, a gente vai ficando, eu vou ficando por aqui, mas vocês vão continuar aí, e assim espero, assistam até o final esse vídeo, e se inscrevam no canal também. Se você não for inscrito aqui, né, considere se inscrever no canal, deixar um joinha aí, essas paradinhas por aí, beleza? É nóis. Mas eu tô ansioso aqui, porque... Ah, e eu ouvi ontem o podcast, hein, ficou muito legal. O podcast ficou da hora, né? Inclusive, deixa aí a recomendação, boa lembrança, Bruno. Lá no Jogo Véio, é jogoveio.com.br mesmo, o site? Eu não lembro agora de cabeça. Acho que sim. A gente fez um... A gente fez um... Umas revistas gamers, né? Bastante revistinha gamer, que ó, até a propagandinha aí pros caras. E eles já tinham feito uma... Nossa, tá caindo tudo. Eles tinham feito uma edição de Red, Green, Blue e Yellow, e agora eles fizeram uma edição de Gold, Silver e Crystal, uma revista de Gold, Silver e Crystal. E aí a gente participou do podcast falando sobre... Jô, tô falando sobre a segunda geração de Pokémon, Gold, Silver e Crystal. Inclusive, tem esse posterzão com todos os 150 Pokémon dessa geração, né? Uhum. Aliás, sem Pokémon, né? Dessa geração. Eu sem, é. Os porco, irmão. Isso aqui é engraçado, porque não tem como não lembrar, tá ligado? Da época de revista, quando você pega uns bobbledes. Não, porra, não tem como lembrar. Você vê as artworks, assim. Principalmente, eu... Assim, eu sou muito bitch desse estilo de arte do Sugimori antigão, tá ligado? Então, esse estilo meio aquarelado, assim, com esse branco vazado, assim, eu sou muito fã, de fato, dessas artworks antigas. Posterzão. E aí foram as primeiras artworks do Sugimori, né? Da geração. Sim. Depois ele meio que refez tudo. É, depois ele refez tudo pra HeartGold, né? HeartGold estragando aí nossa sacanagem. Zueira. Temos aqui o cartãozinho. E olha só essa artinha aqui. Site do PCG também, né? Caralho. Inclusive. Mano, pior que eu não lembro. Eu lembro dessa arte aqui. Eu só não lembro da onde que é, mas eu sei que é do PCG. Não lembro de qual carta. Será que é de alguma carta de Rô ou Cipá? Cipá, é, porque ele tá no meio. Eu acho que imagino eu que sim. Eu não duvido que seja, inclusive, tipo, aquela azar de que, tipo... Aham, deve ter a... Tem uma do Skarmory, tem uma do Luga. É, deve ser uma dessas. Pois é. Parece bem esse tipo de carta mesmo, bicho da obra. Muito da obra. Ó, cara, o que é isso aqui, mano? Ah, é uma edição da... Uma capa da Game Freak? Caralho, que dão aí. Ah, tá. Esse aqui é o cartãozinho da primeira edição, né? Hum... A primeira edição que eles lançaram. E aqui tem uma... Que eu assumo que seja uma das primeiras... Uma das capas antigas da revista Game Freak. O Pikachu tá como, garoto? Caraca, mano. Eu não sei se essa arte aqui é de uma revista, de fato. Depois eu vou até perguntar pra eles. Se eles manjam. Ou se ela é... Porque no começo lá do Pokémon, eles também faziam artes pro... Pro site, né? Pode ser uma arte que fosse pro site. Não necessariamente pro... Arte de revista. Engraçado ver que o rabo do Pikachu tá bem coisado também. Ele não tá retinho. É, pois é. Tá peludinho. É o Pikachu peludinho. Pikachu peludinho, din-din. Bem da hora. Peludinho, din-din. Peludão, dan-zão. É, assim que é bom. Eu gosto quando as pessoas pegam referência, assim. Aí temos aqui a revista... A primeira revista deles, né? Essa aqui é a revista de canto. Red, blue e yellow. Ah, foi logo duas. Vieram as duas, exatamente. E aqui atrás... Caralho. Parte do... Jogo velho. Muito legal essa capa. E agora a capa de gold silver. Também representa muito aí. Muito responsa. Olha, assim, a revista de... A primeira revista, linda. Muito bonita. A capa, né? Sim, sim. Mas a segunda de gold silver. Tá uma brincadeira essa capa. Não, essa capa tá imoral. Ela tá... Ela não sabe brincar, entendeu? É um absurdo. Tá um absurdo, realmente, Bruno. É um absurdo. Eu vou abrir as duas, de fato. Aliás, eu vou deixar aí o... A menção que os caras, eles usaram a foto certa do Tajiri, tá ligado? Porque o que tem de gente na internet que usa a foto do consagradíssimo do nosso querido CEO da Pokémon Company, não do Satoshi Tajiri, no caso do Ishihara, não tá escrito. Inclusive, Meteoro, né? Meteoro soltou esses dias um vídeo aí falando sobre Pokémon e usou a foto do Ishihara. Lamentável. Ai, Meteoro. Caralho, Meteoro. Desinscrevi na hora. Tem aqui o... Todo o backgroundzinho, né? Primeira geração. Aqui, ó. No topo. Arte comemorativa. Lançada na revista Corocoro. Essa arte aqui de cima, na verdade. Porra, eu sou muito burro também, gente. Essa câmera aqui, ela gira... Ela gira pra cima. Podia girar ela um pouquinho pra cima pra ficar mais fácil. E essa arte aqui é de pré-lançamento do jogo. Essa arte do Pikachu de costas. Massudão. Me beija, Massuda. Eu gosto muito dessas artes, assim. Da primeira geração. Aqui a gente fala também de alguns Pokémon que... Eles revelaram depois, né? Que não tem mais. Que abandonaram. Só vou dar uma passada por cima aqui. De fato, a revista. Se vocês quiserem ler, vocês comprem. Mas tem bastante coisa aqui. É, aqui ele... Tá falando da história dos jogos, né? É o lançamento. Red Green. Depois ele explica aquele rolê do Pokémon Blue. Depois do Yellow. E aqui fala um pouco dos jogos em si. Essa, no caso, é da primeira geração, né? Isso. Essa é da primeira geração. Cara, mas... Foi um bagulho que a gente até comentou com eles. Assim, no... Na DM, lá no Twitter. Que... Cara, a diagramação dos caras é muito boa, assim. Não, pior que é. Os caras mandam bem a diagramação. O produto deles é muito bem feito, tá ligado? Parabéns, hein? Meu toque chora. Não sei se é o Ed também que faz o... A diagramação. Aham. Mas... Não, os caras mandam bem demais. O meu toque chora com as artworks da... Né? Tipo, não serem da primeira geração. Mas, assim... Eu não posso julgar também. Eu nem sei se... Eu não lembro agora se a primeira geração tinha artwork para os quatro. Pensando bem. É. Ótimo. É uma ótima questão. Deixa eu pesquisar. Eu acho que talvez estivesse pro Lance. Ele... Por... Mas eu não lembro se todos eles tinham. Aquelas que estavam ali nas páginas, era da terceira? Da terceira, exceto o Lance, que é da quarta. Ah, nossa. Ai, meu toque, gente. Mas, assim... Eu não... Só não julgo tanto, porque... Eu não duvido nada que na época também que eles fizeram essa revista aqui, tivesse até menos arte disponível, tá ligado? Uhum. Ah, que eles trouxeram a Pokédex Zona, da hora. Oh! Tipo, todas as... Todos os pokémonzinhos e tal. Isso eu achei muito legal. Isso eu achei muito legal. É, realmente, aparentemente, não tinha artwork, não. Inclusive, com os spartezinhos, né? Eu tô falando dos spartezinhos. Na lateralzinha. Uhum. E com indicação de level up também. Med, método de evolução. Muito nice. Pior que nessa disposição, assim, lembra até, tipo, um pouco a configuração do álbum também, tá ligado? Sim, sim. Ficava na ordem da já da Pokédex e tinha muito pokémon que... Ah, muito não, mas acho que tinha alguns que a evolução ficava do outro lado também. Com certeza. Outros jogos de Game Boy. Muito bom. Isso aqui me lembra bastante revista da... Tipo... É porque eu não colecionava tanta revista, assim. Eu tinha mais a Poké Club. Pokémon Club. E eu tinha um pouco de dicas e truques pra Playstation, tá ligado? Porque eu era uma criança do Playstation. Isso me lembra um pouco umas sessões que tinham no começo que falavam de jogos que estavam por vir, tá ligado? Inclusive, foi num layout muito parecido com esses aqui que eu vi pela primeira vez Kingdom Hearts. Na época que ia sair pra Play 2 ainda. Meu Deus, que tem Final Fantasy. Não, e o bagulho era literalmente isso. Falando assim, nossa, já pensou você jogando com o personagem da Square Enix? Com o personagem de Final Fantasy. Mas tem o Pateta e o Donald junto. Tipo... E era um bagulho que você não pensava muito realmente, né? Mas tá ligado. Aqui outras coisinhas. E aqui o agradecimento dos apoiadores, dos caras também. Muito nice. Isso aqui é da primeira geração. Primeira geração também tá disponível. Eu não deixei o link da primeira, mas o da segunda geração tá lá. E tem o... Só dá uma caçada lá na loja que tem o link da primeira também. Pegar. Temos que pegar. E beleza, garoto. Abril de 2021. Artworkzinha do Ethan e da Chris. Um novo mundo de aventuras. Tem como, né? Você botar a Jotô na parada e não puxar essa. Não tem como. Era esse preview, né? Que eles tinham passado pra gente. Eu acho que foi esse aqui mesmo. Um pouquinho do anime também. Depois eu vou dar uma lida com mais calma. Esse aqui é o que eu vou... Esse aqui eu vou ler, de fato. Porque eu normalmente não sou de ler tanto assim, tá ligado? Revista. Mas eu vou... Essa aqui eu vou ler. Essa aqui tem que... A única coisa que eu faria de um pouco... É que aí é um pouco complicado. Porque também tem muita informação que foi disseminada meio errado. Tá ligado? Na internet. Mas eu tenho plena convicção que... Aquela demo que lançou. Que saiu, né? E isso eu lembro de ter falado no dia. Que a gente testou, inclusive, no YouTube. O vídeo tá até lá. Quem quiser ver. Lá no YouTube. Essa aqui não é a demo da Space World. Ela é uma build, talvez... Muito próxima daquela época. Mas não é a mesma demo. Por conta da tela... A tela de Press Start é diferente. Tipo... Não tem como ser a mesma build, tá ligado? Ah... E acho que o sprite do trainer é diferente também da beta da Space World. Mas a build deve ser quase a mesma, tá ligado? Ela só não é a mesma. Ela não é a beta da Space World. Mas ela é quase a beta da Space World. É. Alguma um pouco mais, digamos, atualizada depois. É isso? Eu não lembro exatamente se o sprite do Gold já tava mais atual. Ou se naquela ela tava mais antiga. Eu não lembro. Pra ser bem honesto. Eu precisava até rever. Mas eu lembro que tinha esses dois pontos que me fazia pensar... Bom... Essa aqui não é a mesma beta. Porque a gente tem vídeo dessas duas coisas e não tá igual, tá ligado? Mas o resto tava igual, tipo... Sim, sim, sim. Aqui os Pokémon que... Né? Daquela beta que foram... Removidos. Que lindo. Foram abandonados. Falando sobre, ó... A melhor mecânica do Pokémon do mundo aqui de noite. Ouviu, Ruby e Safira? Cara, Ruby e Safira que foi... Menino Iwatão aqui da massa. Ó o pseudo Satoshi Tajiri aqui. Satoshi Tajiri de Taubaté. Aliás, esse aqui é o Tajiri... O Tajiri? Não, né? Até esqueci o nome do meu da puta. O... Caralho. Não, o Ishihara e o Morimoto. Morimoto é o criador do Mew. É o cara que cria o... O visual do Mew. O Morimoto foi o que ficou. Isso, Masuda. Ai, fala que não vai ter todos os Pokémon. Vai lá, Masuda. Exato, exato. Temos aqui várias... Imagens também da época. Algumas mudanças de Sprite, ó. Acho que o... Do Gold pro Silver. E pro Crystal. Nossa, eu nem lembrava que o Crystal... Assim, eu vou ser bem honesto que eu nem sabia... Que o... Como que era o Politoad do Crystal. Porque eu nunca lutei, eu acho, contra um Politoad do Crystal. O Luguezinho ali. O... Desenho dele, né? O... O conceito do filme. Muito bom, muito bom. Os ovos. Hum... Melete. Tá tudo bem agora. Calma, galera. Cadê um... Eu não me mandei só pra faltar o meu... Mas é lógico. Calma, galera. Tá tudo bem agora. Tem aqui o... Euzine. Homenageia... Agora uma coisa. Vocês estavam falando de coisas que te dão tiquezinha, te dão... Não gatilho. Virou lei, exato. Cara, uma coisa que realmente me incomoda é... O Crystal ser um dos cães lendários. Tipo, é um deles. Isso me incomoda também, Bruno. É um aí que eu achei mais bonito. E é isso aí. É tipo... Foda-se, tá ligado? Eu concordo com isso aí. É a mesma coisa, sei lá, de... Tipo, Red e Green ser tipo o Charmander... É assim, o Charizard e o Blastoise. E no... No Blue ser o Articuno, tá ligado? Não tem razão, tá ligado? Pra ser. Mas... Mas vamos lá, né? Inclusive, Bella artwork do Faulkner. Artworks da segunda geração também são muito boas, mano. Sim. Cara, eu gosto... Assim, eu sempre gostei muito do... Traço do Ken Sugimori. Sugimori. Mas... As antigas só tem um... Tem um brilho. Tem uma beleza, assim, que eu não sei nem... Pois é. E é muito engraçado porque, por exemplo... Eu vou até... Assim, já que eu tenho as revistas aqui, eu vou até pegar. Que a gente passou por uns... Por uns artwork da primeira geração. Por exemplo, assim... O Brock, ele tá numa pose meio genérica. A Myst... Ela tá legal, mas ela tá numa pose meio genérica também. Sabe, tipo... Surge, pose meio genérica. Erika. Pose meio genérica, tá ligado? Sabrina. Beleza. Ela tá mostrando ali a mão. Mas ainda assim é uma pose meio genérica. O Kog é o que brinca mais. E ele tá parado, tá ligado? O Blaine. A mesma porra. Então, tipo... Quando a gente vê, por exemplo... O Bugsy. A Whitney. Eles tão parados. Mas eles tão numas poses muito mais daora, tá ligado? Parece que tem mais movimento, tá ligado? A Whitney tá quase na pose da Myst. Mano, mas assim... Ela tá movimentando mais, tá ligado? Ela tá num... Ela tá num ângulo mais diferente. Dá pra você ver a mais silhueta da personagem também, tá ligado? Dá pra ver que o traço dele melhorou de um pouco mais. Sim, sim, sim. O Morty tá meio parado. Ele de concordar. Não dá pra acertar em todos também. Não dá pra acertar em todos. Mas assim, ele tá um pouco mais angular, tá ligado? Ele tá um... Ele não tá só, tipo, parado de frente, tá ligado? Ele tá um pouquinho mais... Aqui a gente vê um pouquinho mais de jogo. Ele tá tentando retornar as costas pro lugar ali. Exato. Ó o Chuck. Ó o Price aí. Chinela. Chinela do Price, menina. Chinela do véio. Entendeu? Tipo... Mas assim, uma coisa que a galera pode... Nossa, o Arthur é isso, mano. Olha aí, mano. Muito foda nessa Artwork da Claire, cê é louco. Mas assim, é uma parada que a galera pode não concordar e muito problema. As Insignias de O'Toole, pra mim, foram as últimas que eu realmente gostei. É, eu entendo. Eu não gosto muito do que veio... Assim, eu acho ok as de Hoenn e as de... Tem uma estranheza e... E daí, depois disso, pra mim, Insignia não existe mais. Pois é. Eu, assim... É, acho que a unanimidade também, acho que o Jotô foi a última. É que é complicado, porque a... Parece que Canto e Jotô se conversam muito em Insignia, tá ligado? E faz sentido, de fato, né? É, porque o estilo de design, de um pro outro, a gente viu que não mudou, né? Tipo, era tudo ainda pautado muito pra desenho e pra Game Boy, tá ligado? Tinha que ser coisa simples, não tem como... E as de Hoenn pra frente, eu concordo que... Assim, eu gosto muito delas, mas eu concordo que elas não têm a mesma magia, tá ligado? É que eu acho que Hoenn, ele começou uma despirrocação que era... Caralho, a gente pode usar cor, taca cor em tudo, foda-se! É bem isso aí mesmo. Cara, na loucura de taca cor em tudo, onde nem precisava. Aí ensinou um pouquinho mais e eles ainda tentaram fazer aquele efeito tridimensional, de ter uns escavadinhos no meio da Insignia. Aí o Nova já virou uma coisa louca. Puta, XY! É, as de Nova e as de XY, eu não sou muito fã mesmo, não. Assim, eu acho legais e tal, mas eu não sou muito um dos maiores fãs mesmo, não. E as de Galar, pelo amor de Deus, né? Os caras pegaram uma... Os caras pegaram um anel. Os caras pegaram um anel, exato, exato, mano. Assim, eu gosto do conceito, tá ligado? Teórico. Na prática, é uma bosta. Aqui temos o mesmo chartzinho de evoluções. Muito nice. Agora, uma coisa que eu acho muito engraçada desse NT aqui é que ele é meio cabeçudo. O NT original é meio cabeçudo. É, tipo... Ele é tímido, gente. Exato, ele é super deforme. E o Lugia, ele tem os bagulho preto, né? Ele não tem os bagulho azul. Só vai ficar azul depois. Que também é algo bem da hora. Eu gosto muito da arte do Sugimori na segunda geração, com essas brincadeiras com o branco. É muito foda, tá louco? É muito foda. E aqui vem o que não importa, né? Que aí é outras coisas aí. Sacanagem. Outros bagulho aí que não é Pokémon, que não importa. Final Fantasy Legend 2. E é isso aí. E é aqui, novamente, os apoiadores. E... Será que é isso? Cara, eu achei muito da hora essa revista, hein? Ansioso pra ver o que eles vão fazer na terceira geração aí, hein? Porque... Porque eu vou falar uma verdade. As artworks da primeira e segunda geração são uma tristeza em questão de qualidade. E... Não ficou ruim aqui, não. Eu não sei se eles deram um trato nas imagens, se eles conseguiram pegar com uma resolução maior. Eu vi que no começo aqui eles colocam créditos com high-res Pokémon. Eu não sei se eles pegaram todas as... Né? Tipo... De fato, as artworks de lá, se eles trabalharam todas as artworks. Mas... Realmente tá muito bom. Tá muito bom demais, né? E assim, você vê que tem bastante detalhe. Tem bastante coisa. Imagem junto com o artwork, junto com não sei o que. Imagem da ninja, tudo lá, blá, blá. E não ficou bagunçado, sabe? Pois é. Nossa, não. Parabéns. Pois é. E sabe qual que é o outro detalhe legal? Aqui, ó. Quarela. Aquarelinha. Texturinha, né? De aquarela. Mas é... Sim, enfim. Pra combinar, né? Inclusive com o estilo de arte do Sugimoto aí. Muito bom. Eu acho muito da hora aquela sprite do Cytr ali atrás, que é o do Silver e que se manteve no cristal. Cadê o do Cytr? Lá do Bugsy. Ah, tá. Pode pá. Eu achava ele muito bolado. Aí eu ficava triste porque o Gold, as sprites são diferentes entre Gold e Silver. Sim, sim. E aí ele, tipo, vindo pra cima de vocês, você fica, tipo, não. Foca, filha da puta. Não vai focar. Focou, caralho. Aí. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Esses aí que ele tá bundudinho também, ó. Bundudo. Ô, o Kometa pode também. Eu nunca entendi por que o Kometa pode tem esse arco aí atrás. Ele parece que tá dando uma cagadinha, tá ligado? Parece que é um narizão. Entrei cabeçudo. Mais um sprite. Bom demais. Parabéns aí pra galera do jogo véio. Mandaram muito bem. Opa, eu vi uma coisinha aqui. Olha aqui, ó. É um trabalho de diagramação muito bonito, mano. Ih, caralho. Olha aí. Olha só o que que tinha aqui. Não, não, não. Pera aí. Não, pera aí que agora eles usaram artwork remasterizada do Trico, do Mudkip e do Torte que eles usaram. É, do Torte que eles usaram a versão de Ruby Safira, de fato. Aliás, vamos ver se pelo menos segue um padrão, né? Se eles fizeram isso na... Não, na última eles não fizeram isso. Tá errado. Não gostei. Aí eu já achei ruim. Não, já estragou tudo. Tá errado. Tá cancelado aí o jogo velho. Enfim, gente. Jogou velho. Recomendo. Porque bem impresso, bem tratadinho, muito bom. E vou ler depois. E acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa por hoje? Horrível nota 10. Cross concordou comigo. Nossa, mas que belos standees que você tem aí, Nicolo. Onde você conseguiu esses standees? Eles são tão bonitos. Nossa, esses standees, eles foram exclusivos da Indigo Com. Você sabia disso? O maior evento de Pokémon que esse mundo já viu. Mas rapaz... Mas rapaz. Não só esses standees, mas olha só isso aqui, ó. Aqui, ó. No meu dedinho aqui em cima. É que vocês não estão vendo porque tá na live só a camininha. Olha aqui, que bonitinho. Nem dá pra ver, mas são duas artes maravilhosas também. Exclusivas da Indigo Com. E sabe o que também tem da Indigo Com que não tá aparecendo aqui, ó? O quê? Essa camiseta maravilhosa aqui é da Indigo Com também. Totalmente Indigo Com aqui. Mas hoje não é dia de falar da Indigo Com. É também, mas... Celebrar aí a revista Jogo Velho, porque os caras mandaram bem. Sempre é dia de falar da Indigo Com. Sempre é dia. É verdade, Bruno. Você tem razão. Mas hoje é dia de falar também da revista Jogo Velho, então, velho. Sim. Sim. Bom dia aí. Dessas duas edições. Estou ansioso pra ver o que eles vão fazer em Rubi e Safira. Espero que eles chamem a gente também. Senão eles estão cancelados na internet. Senão a gente vai acabar com a vida deles. Gente, novamente, muito obrigado a todos. Mandar aí também uma boa noite pra vocês. A gente já vai encerrar a live. Consigo. É nóis, gente. É isso, gente. Valeu demais. Boa noite. Até mais. Beijão pra todos. Beijão. Tchau, tchau